Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, bem-vindo a este canal aqui, mais um vídeo da série Vestibular Resolvido, Unesp, te ajudando na preparação. Roda a vinheta aí, que é rapidinho. Vestibular Resolvido, Unesp. Cadastro, nome e e-mail, palavra Unesp na mensagem, eu te envio este PDF gratuitamente, com análise de 8 anos da Unesp, mais resolução de todos os exercícios de mecânica para você. Vai entrar a resolução da questão 76, fica de olho aí. Bom pessoal, estamos aqui de novo, resolvendo uma questão por dia, vestibular da Unesp, vestibular que aconteceu no meio do ano passado. Então, estamos na terceira questão, que estamos resolvendo da Unesp. No original, a questão era a questão de número 76, está aqui, e ela dizia assim, No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte, sobre uma represa, e verificou-se que demorou dois segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuva, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso e, desta vez, a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 e, desprezando a resistência de correntes de ar e sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se e, aí, ele perde esta altura. Então, aqui, a questão original, tá? Eu vou passar para a folha, para a gente fazer a resolução. Então, segura aí, estou entrando já com a folha, está aqui, você já deve estar vendo aí, está aqui, a questão. Então, pessoal, no próprio desenho aqui, dá para a gente fazer o seguinte, ó. Aqui é o H1, quando ele lançou, levou dois segundos para descer, né? Dois segundos ela levou para descer. Aqui, H2, levou 1,6, que já tinha chovido, deve ter subido um pouquinho. Então, se você traçar aqui, ó, no desenho, não sei se dá para ver aí, pessoal, ó. Se você traçar aqui no desenho, estou traçando aqui com a vermelha, deixa eu ver se a azul ajuda, é, aqui. Bom, o que ele quer é esse desnível aqui, ó, pessoal. Daqui para cá, ele quer esse desnível, né? Então, aqui está o H1, tá? Aqui está o H1, aqui está o H2, ele quer este, vamos chamar assim, esse nosso delta H, certo? Ele quer este delta H. Esse delta H, o que é esse delta H, né? Esse delta H corresponde ao quê? H1 menos H2. Bom, você fala, tá bom, Paulo, e daí? H1 menos H2. A gente faz o que a gente acha com o H1, como a gente já acha o H2. Cara, é tranquilo, olha só. Então, vamos primeiro calcular, calcular o H de número 1, né? Vamos calcular o H de número 1. Então, olha, ele diz no enunciado, a pedra foi abandonada. Abandonada, pessoal, na vertical, o nome desse negócio é queda livre. Na queda livre, o que você tem? Velocidade inicial, zero. A pedra foi abandonada. Velocidade inicial valendo zero, ok? Então, você vai calcular pensando no movimento uniformemente variado. Então, estava aqui, velocidade inicial valendo zero, caiu, aqui é a superfície da água, superfície, né, da água, né? Ela caiu uma altura H1. Então, você usa o quê lá? O sorvetão, né? O pessoal gosta desse nome aí, pra lembrar e tal. Na verdade, é o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Tecnicamente, uma função quadrática do espaço, uma função de segundo grau, né? Ó, a gente pode fazer um ajuste aqui, porque como tá na vertical, eu posso chamar isso aqui de H. Vou chamar de H1, que é uma distância. A gente coloca a referência aqui, pessoal. Nossa referência aqui, o zero pro espaço também aqui. Então, isso aqui não tem. Ó, velocidade inicial valendo zero, isso aqui também não tem, né? Então, isso vai ser igual ao quê? O que é a aceleração aqui? Vamos até dar um destaque. O que é a aceleração aqui? É a gravidade, é o G, né? Então, vem lá comigo, ó. 10T² sobre 2. Você calcula o H1 aqui, ó. H1, né? Vai ser igual a 10. Qual é o tempo do H1? Vamos lá, ó. O tempo tá aqui, ó. 2 segundos. Então, vezes 2² sobre 2. H1, tranquilo, tá? Ó, 5 aqui, 4 aqui. H1 vale 20 metros. Aí, 20 metros. Vamos fazer o que agora, pessoal? Calcular, aqui, ó. Calcular o H2. Né? Calcular o H2. É a mesma coisa, ó. Uma queda livre, né? Vou pôr só um QL aqui, tá, pessoal? Uma queda livre. Você já viu lá no outro como é que é. Velocidade inicial valendo zero. Ele cai agora. Superfície da água aqui, H2. Choveu, né, pessoal? Elevou. O que você espera? Você espera que dê um valor menor do que 20. Então, a mesma coisa, você vai usar... O movimento é retilíneo uniformemente variado, né? Você vai usar esta relação. Vamos adaptar ela aqui pra queda. Então, eu quero um H2. Situação é igual a esta, né? Então, H2, ó. Você pode botar um G aqui, a gravidade, a aceleração, tá? T ao quadrado sobre 2. H2 vai ser igual a 10. 1,6 ao quadrado sobre 2. Certo? Você faz essa continha aí, pessoal. Ó. Divide aqui. H2 vai ser igual a 5, né? Isto aqui, ó. Dá 1,6 vezes 1,6. Né? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1,6. E 3,9, né? 1 vezes 6,6. 1 vezes 1,1. Faz a conta. 6,5, né? Foi 1,2. 2,56, né? Então, aqui é 2,56. H2 vai ser igual... 6 vezes 5, 30. Estou fazendo isso vezes isso, tá, pessoal? 6 vezes 5, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25. E 13, 28. Vão 2. 5 vezes 2, 10. 11, 12. 12,80. E agora ficou tranquilo. Vamos finalizar. Vamos até dar um destaque para isso aí. Então, dá delta H igual a H1 menos H2. Bonito, certo? Ó. Delta H que a gente está procurando é 20 menos 12. Opa, 12,8. Isso dá 7,2 metros. Tá aí, exercicinho bonitinho. Movimento uniformemente variado. Queda livre. Terceiro exercício da Unesp. Tá aqui, ó. A alternativa é a alternativa B, pessoal. A alternativa B. Né? Terceiro exercício. Resolvendo um exercício por dia. Vestibular da Unesp. Professor Paulo aqui com vocês. Uma aula gratuita aí, tentando te ajudar para o vestibular. Deixe seus comentários aí, ok? Ó. Aquele like, né? Visualização, comentário, compartilha. E estamos aqui. Se inscreve no canal Educação Científica e Cia com você. Falando de ciência, resolução de vestibulares. Tentando aí, divulgar a ciência o quanto mais for possível. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima resolução. Tchau, tchau. Até mais. Espero que você tenha gostado da resolução. Mais uma vez, espero que eu tenha contribuído com você, com a tua preparação para o vestibular. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Divulga a causa da ciência. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, no Facebook. Temos aí as nossas páginas sobre isso. Aqui no canal, você vai continuar com essa série. Até mais. Quarta-feira tem mais, pessoal. Tchau, tchau.